TOTONHO TOTONHO Venha salvar o mundo TOTONHO Venha salvar o mundo TOTONHO Venha salvar o mundo TOTONHO TOTONHO Venha salvar o mundo TOTONHO 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 Pega lá, pega lá, vem, pega lá, pega lá Pega lá teu cabra móvel e te vira como pode Pega lá teu cabra móvel e te vira, e te vira Pega lá teu cabra móvel e te vira como pode Pega lá teu cabra móvel e te vira, e te vira Totonho, venha salvar o mundo Totonho, venha salvar o mundo O super-homem tá na cadeira de rodas Vamos laçar o planeta por duas cordas E barrer as maldades do mundo, vai disponar as maldades do mundo Bombaia de coqueiro, um coqueiro, um coqueiro Totonho, uma proposta nova de trabalho Contou a viradeira laser que dispara raio Vamos fechar o mundo no espaço pra tirar estresse Levanta a cabra da peste, se manda vai salvar Pega lá teu cabra móvel e te vira, e te vira, e te vira Pega lá teu cabra móvel e te vira, e te vira Tchau 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 Obrigado.